Amigos, esse é o meu sabão em pó de coco, do meu sabão de coco rapidinho e também de sabão de coco da IP. Eu botei os dois juntos, ralei, bati no liquidificador com bicarbonato de sódio e agora eu trouxe para a praia e botei a cicata. Já estou em dois dias aqui e eu vou fazer sabão líquido com ele, ok? Aguardem, aguardem até o próximo vídeo. Beijos!